Olá, pessoal! É uma satisfação estar aqui novamente. E o tema de hoje é duplo ou triplo, não sei bem aqui. Vamos falar tanto de personagens isolados, como Thranduil, quanto da história de seu povo, os Elfos Silvestres da Floresta das Trevas. E o vídeo de hoje vai para os E para começar, nós temos que voltar lá para trás para o período em que os Elfos despertaram e iniciaram a grande viagem para o Oeste. Depois eu quero gravar um vídeo aqui só falando das inúmeras divisões dos Elfos. Por ora, eu recomendo que vocês vejam o TT número 20, que é sobre a lenda do despertar dos Elfos, porque é lá que está a primeira grande divisão dos Eldar. O link desse vídeo está aqui embaixo na descrição. Como vocês bem sabem, existiram três grandes clãs, Vanyar, Noldor e Teleri. Para o vídeo de hoje vamos falar especificamente daqueles Teleri que abandonaram a grande jornada para o Oeste, pois foram eles que vieram a formar o Reino da Floresta das Trevas. Então, pessoal, para a gente ter uma ideia melhor de como foi a migração dos Teleri, eu preparei esse mapinha aqui meio que uma gambiarra mesmo. Porque é o seguinte, se vocês observarem aqui do lado esquerdo, nós temos o mapa de Beleriand, que vocês conhecem, e ele terminava nessa cadeia montanhosa que eram as Montanhas Azuis. Então, Beleriand começava aqui e terminava aqui. Com as mudanças da Terra, tem até muita gente que pede para a gente gravar um vídeo sobre isso e nós vamos gravar futuramente, o que ocorreu? Esse continente afundou. Muita coisa se modificou. Agora, o que a gente percebe é que um pedaço das Montanhas Azuis permaneceu, mesmo na Segunda Era. Tanto é que Tolkien fala em determinado momento que a região de Lindon, nos portos, corresponde à antiga região de Ossiriand. Então, o que foi que eu fiz? Eu colei o mapa da Terra-média, que vocês conhecem, da Terceira Era, esse aqui do lado direito. O pedacinho dele, que ele tinha as Montanhas Azuis, eu colei aqui em cima das Montanhas Azuis, lá da Primeira Era de Beleriand. Por quê? Porque, como foi esse continente aqui do lado esquerdo que sumiu e outras coisas mudaram, mas, por exemplo, as Montanhas Sombrias, elas já existiam. O Monte Gondabad, que fica bem aqui, nós vimos lá no vídeo dos Anões, que ele já existia na Primeira Era, aliás, foi aqui que os Barbas Longas surgiram. Então, embora Tolkien não tivesse colocado essa parte aqui do lado direito, eu coloquei para a gente facilitar o nosso entendimento. Lógico, vocês têm que ter em mente que não era exatamente assim a configuração de todo o continente na Primeira Era. Isso aqui é mais uma aproximação para a gente ter uma ideia e poder observar como é que foi a movimentação dos Teleri. Lembrando, o que eu mantive aqui, o que eu tentei fazer aqui, foi uma correlação colocando as Montanhas Sombrias da Terceira Era mais ou menos onde elas ficavam na Primeira Era. Por isso que vocês podem ver que o original vem até aqui e aqui tem mais ou menos uma colagem de onde seriam as Montanhas Sombrias da Terceira Era. Então, vamos ver como é que foi a movimentação dos Teleri. O primeiro subgrupo dos Teleri, chamado Falmari, continuou a jornada a oeste até chegarem às Terras Imortais, do outro lado do mar. Por isso são chamados Teleri de Aman. Então, nós podemos observar que eles vieram do leste, entraram aqui em Beleriand e simplesmente passaram direto e navegaram para Aman, as Terras Imortais. Um outro grupo, chamado Sindar, entrou em Beleriand e ali fixou residência e não quiseram continuar a viagem para o oeste. Eles são os Elfos Cinzentos de Beleriand. Então, está aqui o segundo grupo, Sindar, entraram em Beleriand e aqui ficaram. Se dividiram para alguns reinos, que já existiam, e grande parte deles ficou aqui em Dorianth, do Rei Thingol. Mas teve ainda um terceiro grupo, que na verdade nem sequer chegou a entrar em Beleriand, pois preferiu ficar a leste das Montanhas Azuis e ainda a leste das Montanhas Sombrias. Então, só relembrando, se aqui são as Montanhas Azuis, que são o limite de Beleriand, eles ficaram a leste das Montanhas Azuis e ainda a leste das Montanhas Sombrias. E o que eles fizeram? Eles desceram aqui pelo rio Anduin, o grande rio, e se fixaram nessa região aqui. Esse grupo é chamado de Nandor, os seguidores de Lennwe. E é desse grupo que se originou dois, os Elfos de Lórien e os Elfos da Floresta das Trevas, que na época era chamada de a Grande Floresta Verde. Para complicar ainda mais, os Nandor se dividiram depois de um tempo, pois uma parte deles passou para o oeste das Montanhas Sombrias e atravessou também as Montanhas Azuis, vindo a se estabelecer na região de Ossiriand. Então, se nós tínhamos aqui o grupo dos Nandor, um pequeno grupo deles veio, passou pelas Montanhas Sombrias, passou pelas Montanhas Azuis e se fixou aqui na região dos Sete Rios, Ossiriand. Eles ficaram conhecidos como Lyquend, os Elfos Verdes. Os Nandor, que não entraram em Beleriand, eram os Elfos Silvestres. Música Ora, como se relatou, um certo Lennwe, da hoste de Owe, abandonou a marcha dos Eldar na ocasião em que os Teleri foram detidos às margens do Grande Rio, junto às fronteiras da região ocidental da Terra-média. Pouco se sabe dos caminhos percorridos pelos Nandor, que ele conduziu ao longo do Anduin. Disse que alguns deles habitaram por muito tempo os bosques do Vale do Grande Rio. Alguns chegaram afinal à sua foz, e ali permaneceram junto ao mar. E outros ainda, passando pelas Ered Nimrais, as Montanhas Brancas, voltaram para o norte e penetraram nos emos de Eriator, entre as Ered Luin e as longínquas Montanhas Nevoentas. Ora, esse era o povo da floresta e não possuía nenhuma arma de aço. A chegada dos animais ferozes vindos do norte deixou-os apavorados como os Naugrin declararam ao rei Thingol de Menegroth. Assim, Denethor, o filho de Lennon, ao ouvir rumores sobre o poderio de Thingol e sua majestade, e também sobre a paz em seu reino, reuniu a hoste que pôde de sua gente dispersa e com ela atravessou as montanhas para entrar em Beleriand. Ali foram acolhidos por Thingol, como parentes a muito perdidos que voltam ao Lar, e se instalaram em Ossiriand, a terra dos Sete Rios. Música Em resumo, o que interessa para nós são os Sindar, os elfos cinzentos, os que ficaram em Beleriand, e também os Sylvan, que são os elfos silvestres, que não entraram em Beleriand. Tudo isso aqui para começar falando para vocês que o povo do reino da Floresta das Trevas era silvestre, mas o seu rei era um Sindar, ou seja, um elfo cinzento. A região de Lindon foi a única de Beleriand a sobreviver às mudanças da Guerra da Ira, que destruiu essa parte do continente. Se formos comparar no mapa, Lindon nada mais é do que a antiga Ossiriand. Vejam aqui o que sobrou das Montanhas Azuis. E agora só voltando um pouco àquele mapa das colagens dos dois mapas das eras diferentes aqui na Terra-média, vamos ver aqui onde antes, em Beleriand, ficavam as Montanhas Azuis e a região de Ossiriand. Que realmente, se a gente olhar o mapa da Terra-média da Terceira Era, onde ficou o remanescente das Montanhas Azuis, ficou a região de Lindon. Pois foi justamente de Lindon, na Segunda Era, de onde partiram alguns Sindar. Eles foram morar na região da Floresta, onde os Silvestres tomaram um deles, chamado Orofer, como rei. De um lado do rio Anduin, havia Lórien. Do outro, o reino da Grande Floresta Verde, governado por Orofer. Orofer Orofer era um elfo cinzento de Doriath, e com o fim da Guerra da Ira, os Valar convidaram novamente os Noldor e os remanescentes do Sindar para ele morar em Aman. Mas Orofer, ele foi um dos que decidiram não ir, e continuar morando na região de Lindon. Sem querer viver sob o reinado de um Noldor, ou seja, de Gil-galad, alguns dos Elfos Cinzentos resolveram sair lá de Lindon e procuraram seus antigos parentes que moravam na Floresta próxima do Grande Rio Anduin, pois todos eles eram, afinal de contas, Nandor. Chegando à Floresta, os Sindar adotaram o estilo de vida dos Elfos Silvestres. A capital do reino foi construída em Amon-Lank, onde cerca de mil anos mais tarde, Dol Guldur seria erguida. Com o passar da Segunda Era, eles foram migrando e gradualmente eles foram chegando até a Zemim Muir, que é uma cadeia de montanhas que ficava no centro da Grande Floresta Verde. Apesar da hostilidade dos Elfos Silvestres em relação aos Noldor e aos Anões, e da vida reclusa que eles preferiam levar, com sabedoria, Orofer foi capaz de prever que só haveria paz na Terra-média depois da destruição ou derrota de Sauron. Foi por esse motivo que ele resolveu então se unir à Última Aliança de Elfos e Homens. O exército de Orofer se uniu ao exército de Mal-Galat, ou Am-Gir, esses dois nomes se referem à mesma pessoa, que era então o Rei de Lórien, e juntos eles formaram um enorme exército dos Elfos Silvestres. Esse exército, apesar de bravo e feroz, era pobremente armado em relação aos Noldor, e mesmo assim eles não quiseram se submeter às ordens de Gil-galat, o que ocasionou um grande número de baixas. Quando chegaram a Mordor, Orofer e um grupo de Elfos Cinzentos resolveu avançar antes que Gil-galat desse a ordem para o ataque. Orofer então foi morto logo em seguida, e dois terços de seu exército pereceu na guerra. Com a derrota de Sauron e o fim da Aliança, os remanescentes dos Elfos da Floresta das Trevas seguiram a liderança do filho, e agora rei élfico, Thranduil, que passou a governar aquele povo. Seguiu-se uma longa paz, em que os Elfos Silvestres mais uma vez se multiplicaram, mas estavam inquietos e ansiosos, sentindo a mudança do mundo que a Terceira Era traria consigo. Também os Homens se multiplicavam, e seu poder crescia. O domínio dos Reis Númenorianos de Gondor estendia-se para o norte, em direção dos limites de Lórien e da Floresta Verde. Os Homens Livres do Norte, assim chamados pelos Elfos porque não estavam sob a dominação dos Dúnedain, e na maior parte não tinham sido subjugados por Sauron ou seus servos, espalhavam-se para o sul, mormente a leste da Floresta Verde, apesar de alguns estarem se estabelecendo nas bodas da Floresta e nas pastagens dos Vales do Anduin. O mais ameaçador eram os rumores do leste mais distante. Os Homens Selvagens estavam inquietos. Antigos servos e adoradores de Sauron, eles agora haviam sido libertados de sua tirania, mas não do mal e das trevas que ele colocara em seus corações. Guerras cruéis graçavam entre eles, e alguns se retiravam delas para o oeste, com a mente cheia de ódio, considerando todos os que habitavam no oeste como seus inimigos, para serem mortos e saqueados. Mas havia no coração de Thranduil uma sombra ainda mais profunda. Ele vira o horror de Mordor e não podia esquecê-lo. Todas as vezes que olhava para o sul, essa lembrança obscurecia a luz do sol, e apesar de ele saber que agora estava destruída e deserta sob a vigilância dos Reis dos Homens, o temor dizia em seu coração que não estava derrotada para sempre. Erguer-se de novo. Quando completou cerca de mil anos do início da Segunda Era, o poder do necromante foi crescendo, e ele construiu a fortaleza de Doguldur em Amonlanc. Os elfos da floresta foram se afastando cada vez mais para o leste e norte, e mais distantes de seus parentes em Lórien. A sombra cresceu e os elfos foram para mais longe ainda, até se estabelecerem no nordeste da Floresta das Trevas, como ficou sendo chamada a Grande Floresta Verde quando a sombra tomou conta. Música Recuaram diante dela à medida que se alastrava cada vez mais para o norte, até que por fim Thranduil estabeleceu seu reino no nordeste da Floresta, e lá escavou uma fortaleza e grandes salões subterrâneos. Orofer era de origem Sindarin, e sem dúvida seu filho Thranduil estava seguindo o exemplo do rei Fingol de Outrora, em Doriath, apesar de seus salões não se compararem com Menegroth. Thranduil não tinha as artes e nem a riqueza e nem o auxílio dos anões, e em comparação com os elfos de Doriath, sua gente silvestre era rude e rústica. Orofer viera ter com eles, apenas com um punhado de Sindar, que logo se misturaram aos elfos silvestres, adotando sua língua e assumindo nomes de forma e estilo silvestres. Fizeram isso deliberadamente, pois eles, e outros aventureiros semelhantes esquecidos nas lendas ou mencionados apenas brevemente, vinham de Doriath após sua ruína e não tinham o desejo de abandonar a Terra-média, nem de se misturarem aos demais Sindar de Beleriand, dominados pelos exilados Noldorin, pelos quais a gente de Doriath não sentia grande apreço. Desejavam, na verdade, tornar-se gente silvestre e voltar, conforme diziam, à vida simples, natural aos elfos, antes que o convite dos Valar a tivesse perturbado. Então já começamos a falar sobre Thranduil, o famoso Rei Elfo que aparece primeiro no livro O Hobbit, sem mencionar seu nome em momento algum, o que foi feito apenas anos depois com o lançamento de O Senhor dos Anéis. Na cronologia dos registros, a primeira aparição de Thranduil se dá quando Sindar sai de Lindon antes que Sauron construísse a Torre de Barador. Essa fortaleza foi construída em Mordor por volta do ano 1000 da Segunda Era, então quer dizer que Thranduil já existia antes disso. Em 2941 da Terceira Era, Thranduil e seus súditos estavam fazendo um banquete no meio da floresta, quando eles foram repetidamente interrompidos por um grupo de anões. Quando ouviu que não havia nada para comer, Bombu sentou-se e chorou, pois sentia-se fraco e com as pernas bambas. Por que fui acordar? exclamou ele. Estava sonhando coisas tão lindas. Sonhei que estava caminhando numa floresta muito parecida com esta, mas iluminada por tochas nas árvores, por lamparinas penduradas nos galhos e fogueiras queimando no chão. E havia um banquete, que continuava para sempre. Um rei da floresta estava lá, com uma coroa de folhas, e havia uma cantoria alegre. E eu não poderia contar ou descrever as coisas que havia para comer e beber. Como fica bem demonstrado na história de Hobbit, os elfos da floresta eram bem arredinhos e desconfiados, e não eram muito de tratar com os outros povos, embora eles tivessem negócios com os homens da cidade do lado. Os participantes do banquete eram elfos da floresta, é claro. Não são um povo mau. Se tem algum defeito, é sua desconfiança de estranhos. Embora sua mágica fosse forte, mesmo naqueles dias eram cautelosos. Eram diferentes dos Altos Elfos do Oeste, além de mais perigosos e menos sábios, pois a maioria deles, juntamente com seus parentes espalhados nas colinas e montanhas, descendia das antigas tribos que nunca foram para o Reino Encantado no Oeste. Para lá foram os Elfos da Luz, e os Elfos das Profundezas e os Elfos do Mar, onde viveram por séculos, e tornaram-se mais belos, sábios e eruditos, inventando sua mágica e seu habilidoso ofício na confecção de coisas belas e maravilhosas, antes que alguns retornassem ao Grande Mundo. No Grande Mundo, os Elfos da Floresta permaneciam no crepúsculo de nosso Sol e nossa Lua, mas amavam mais as estrelas. Vagavam nas grandes florestas que cresciam viçosas em terras agora perdidas. Moravam de preferência perto das botas das florestas, das quais podiam às vezes escapar em caçadas, ou para montar e correr à luz da Lua ou das estrelas através das terras abertas. Depois da chegada dos Homens, apegaram-se mais e mais ao entardecer e ao crepúsculo. Mas ainda continuavam sendo Elfos, e isso quer dizer bom povo. Thranduil era bem ligado à natureza e seu estandarte era verde. O trono onde ele se sentava era feito de madeira esculpida. Seus cabelos eram dourados e sua coroa era feita de folhas. No outono, bagas e folhas vermelhas. Na primavera, a coroa era feita de flores silvestres. Ele levava na mão o cajado entalhado de carvalho. Como foi dito antes, Thranduil construiu sua morada dentro da terra seguindo a tradição de seu povo em Beleriand. Numa grande caverna, a algumas milhas da fronteira da Floresta das Trevas, do lado leste, vivia naquela época o seu maior rei. Diante de suas enormes portas de pedra, um rio corria, que vinha das alturas da floresta e continuava até os pântanos no sopé das terras altas e cheias de bosques. Essa grande caverna, de cujos flancos saiam incontáveis cavernas menores, serpeava por baixo da terra e tinha muitos corredores e amplos salões. Mas era mais iluminada e agradável que qualquer moradia de orque, e não tão profunda nem tão perigosa. Na verdade, a maioria dos súditos do rei vivia e caçava nos bosques abertos e tinha casas ou cabanas no chão e nos galhos das árvores. As falhas eram suas árvores favoritas. A caverna do rei era o seu palácio. O lugar seguro onde ele guardava seu tesouro e a fortaleza de seu povo contra os inimigos. Era também o calabouço para seus prisioneiros. É falado que houve no passado um acordo entre os Elfos e os Anões, onde esses últimos seriam os responsáveis por trabalhar no ouro e prata brutos dos primeiros. Os Elfos não praticavam a mineração e nem trabalhavam com metais e pedras. Até que surgiram alguns conflitos, pois os Elfos acusavam os Anões de roubarem seus tesouros, e os Anões se justificavam dizendo que ele só estava pegando aquilo que era seu por direito. É contado também que o Rei Elfo tinha um fraco por tesouros, especialmente prata e pedras brancas, e que embora ele já tivesse muito, ele estava sempre querendo mais, pois o seu estoque não se comparava nem de perto com os estoques daqueles reis de antigamente. Quando soube da morte do dragão Smaug, Thranduil acreditou que aquela companhia de anões também havia sido morta, então ele preparou seu exército de lanceiros e de arqueiros para marcharem até Erebor, pois ele se lembrava do enorme tesouro de Thror que estava sob a montanha. Antes de ir para a montanha, Thranduil se encontrou com os sobreviventes da Cidade do Lago, que havia sido destruída pela fúria do dragão, então ele fez um acordo de cooperação com os homens. Com a eclosão da Batalha dos Cinco Exércitos, ocorre então a reconciliação entre os Elfos e os Anões. Uma coisa que eu acho fantástica nessa guerra é a forma como os Elfos lutaram, especialmente passando todo seu ódio pelos Orques para suas armas. Os Elfos foram os primeiros a atacar. Seu ódio pelos Orques é frio e amargo. Suas lanças e espadas brilhavam no escuro com um clarão de chama fria. Tão mortal era a ira das mãos que as empunhavam. Assim que o exército dos inimigos estava apinhado no vale, enviaram contra ele uma saraivada de flechas, e cada uma brilhava ao voar, como se acesa com agulhas de fogo. Atrás das flechas, mil de seus lanceiros desceram e atacaram. Os gritos eram ensurdecedores. As rochas ficaram negras com o sangue dos Orques. Após a Batalha dos Cinco Exércitos, Dain devolve a Bard as esmeraldas que pertenceram ao seu antepassado Gyrion, e Bard as oferece de presente a Thrandil. Não sei se vocês já olharam atentamente para o desenho do tesouro que está no livro Hobbit, mas dá para ver essas esmeraldas entre as riquezas. Bem ali no desenho Conversation with Smaug, próximo à Calda do Dragão, mais no centro da imagem. Um momento bem legal do finalzinho da jornada do Bilbo é quando ele oferece a Thrandil um presente, e o Rei Elfo então nomeia o Pequeno um amigo dos Elfos. Pesso-lhe disse Bilbo, gaguejando e sem muita coragem, que aceite este presente, e mostrou uma cota de malha de prata e pérolas que Dain lhe dera ao se despedirem. O que fiz por merecer um presente como este, ó Hobbit? Perguntou o Rei. Bem, eu pensei, não sabe? Disse Bilbo, bastante confuso. Um pequeno agradecimento pela sua hospitalidade. Quero dizer que mesmo um ladrão tem sentimentos. Bebi muito de seu vinho e comi muito de seu pão. Aceita o presente, ó Bilbo, o Magnífico. Disse o Rei em tom grave. E nomeia o amigo dos Elfos e abençoado. Que sua sombra nunca diminua. Caso contrário, roubar ficaria fácil demais. Adeus. O Rei Elfos, o Sranduil, teve ainda participação durante a Guerra do Anel. E mais isso eu quero contar para vocês no próximo vídeo aqui do Tolkien Talk, que vai ser sobre o seu filho Legolas Verdefolha, um dos integrantes da Sociedade do Anel. Ah, e antes que alguém pergunte qual foi o destino de Sranduil após a destruição do Um Anel, infelizmente a única coisa que eu posso responder é que não se sabe, porque Tolkien não deixou registro sobre isso. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos aqui as origens e a formação dos Elfos da Floresta das Trevas, desde os primeiros movimentos migratórios dos Teleri, passando pelo primeiro Rei Oropher, até chegar em seu filho Sranduil. Como eu disse, o próximo vídeo do TT, que será apenas em alguns dias, será sobre o Príncipe Legolas Verdefolha, e assim nós terminaremos de falar sobre os Elfos da Floresta. Eu me diverti muito preparando esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo e deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Quem ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal e marque a opção para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que for postado um vídeo novo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço! Tchau, tchau!